Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E é pessoal, estou aqui com o nosso Pacific P12, né? É o P12 mesmo, isso que eu falo besteira, é o Pacific P12, né? A gente vai fazer aí uma tarefinha. Esse aqui não é o melhor recomendado para isso, né? Ele é de carga pesada, né? Mas eu já quis trazer ele para cá, porque é o nosso caminhão de carga pesada que a gente vai estar usando aqui no mapa, né? Então, eu já quis trazer ele aqui para a gente já ir testando ele aqui na neve. E aí vamos testar com uma tarefinha aqui, eu acho que talvez mais tranquilo, eu acho que a gente consegue estar fazendo com ele aqui mesmo, ó. Deixa eu só demarcar aqui o caminho e deixa eu já ler aqui a tarefa para vocês, né? Entrega do tanque de petróleo, né? Um posto de gasolina está com pouca gasolina. Grande novidade, preciso que você leve um tanque até lá. O prazo é claro, era anteontem, né? Então vai de uma vez. A gente tem que pegar um implemento ali cisterna, tá? E está entregando aqui no posto de combustível. Marquei ali, deixa eu já marcar para cá o caminho. E vamos tentar fazer aí com o nosso Pacific P12, né? Lembrando que esse nosso Pacific P12 aqui, ele tem o AWD ali acionável, né? Bloqueio diferencial dele já é totalmente acionado. Eu já botei pneu com corrente, tá? Botar pneu para lama aqui, ele fica só bom, né? Então, nos caminhões, o pneu com corrente aí é melhor, tá? Porque fora de estrada ele fica excelente. Lembrando aqui, esse serviço que eu vou fazer com esse caminhão aqui não é o recomendado. Ele é muito grande. Ele passa bem aí por lama, essas coisas, passa tranquilo. Mas para fazer esse serviço ali não é o recomendado aí. O nosso ali que a gente está usando seria aí o ideal, né? Olha aí a nevezinha. Nem vou ligar o AWD, ó. O bicho é bruto, né? O bicho vai aí tranquilinho. Mas como eu quero estar testando ele aqui já na neve e tudo mais, antes de a gente fazer aí as cargas aí pesadas, né? Já vamos testando aqui. Já para dar uma mudada aí de caminhão também, né? Não ficar fazendo aí as mesmas coisas. Eu tenho que fazer tarefa ali com o batedor também. As tarefas já estão acabando, né? Estamos encerrando. Eu tenho que ver a competição ali. Se a gente não faz alguma também, logo para a gente... Já está encerrando as competições também. Que tem duas para a gente estar fazendo. Daqui a pouco a gente já partir para o próximo mapa. Vai passar sem ligar o AWD. Vou ir sem ligar o AWD, né? Tentar o máximo que der. Os videozinhos aí estão dando bem curtinho, né? Mas estou tentando aí manter todo dia aí o SnowRunner, né? E a gente está conseguindo, eu acho, isso. Ali, o implemento está ali já. Agora eu tenho que tirar ele dali, né? Acho que aqui agora não vai ter jeito. Acho que eu vou ter que ligar o AWD ou não? O bicho vai ser bruto e vai sair. O bicho é bruto. É, mas acho que não teve jeito não. Atolou ali agora. Beleza. Deixa eu só dar uma olhada. Puxar a câmera para longe aqui. Onde é que está a ponta ali para a gente estar pegando. Eu acho que é ali, né? Deixa eu só ver aqui o guincho. A gente não está ali no alcance. Acho que a frente é lá onde tem duas rodas só, né? Vou tentar pegar aqui. Eu acho que é ali mesmo. Não consigo. É muito fundo isso aqui ou não? Novo implemento descoberto. Agora que descobriu o implemento. Opa, ali é fundo, ali é fundo. Caraca. Também, né? Se enfiar dentro d'água. Estava danificando ali já o caminhão. Tá, eu quero, ó. Posso soltar o guincho. Quero tentar posicionar ali de ré. E a gente já pegar, né? É, engatar o implemento. Não, ainda não deu. Acelera. Dá a rézinha certinha ali. A gente... Tá, com esse caminhão aqui vai ser facinho para a gente estar fazendo isso aí, hein? O implemento está longe demais ainda. Beleza, olha aí, ó. Isso aqui vai ser tranquilo, hein? Nem vai dar muita graça, né? Mas... Fazer o que, né? A gente tem os caminhão bons? Tem que utilizar, né? O que a gente tem de... De bom. Ah, acho que tirar o print sim, eu acho que tá legal aí, né? Beleza. Show de bola. Vamos lá, né? Vou até desligar o AWD aqui. A gente tentar forçar aqui e ver se vai sem, né? O AWD ligado. Olha aí, tranquilinho. Vamos ver com a carga pesada aí como é que a gente vai se sair, né? Tá, vamos ligar aqui que agora... Travou ali. Já desliga novamente. Beleza, agora é só a gente entregá-la a esse tanquezinho aí de petróleo. Vamos sem o AWD mesmo? E aí? De boa. Tendo o mínimo de tração que tiver, ele vai, né? Aí tinha dois tipos de corrente pra eu botar, né, pessoal? Mudava só um pouco o pneu. E aí o outro tipo lá, a gente ficaria só com os quatro pneus aqui atrás, né? Não com oito aqui. Eu prefiro assim, né? Esse caminhão pesado aí eu acho que ele fica legal ele estando assim com os oito pneus atrás, né? Aqui tem um pouquinho de neve aqui pra gente tá passando. Vamos ver se ele passa sem o AWD. Vou passar até passa, né? Só que se eu ligar eu acho que a gente vai mais errar. Voltei na marcha lenta pra ver, ó. Se eu ligar o AWD a gente pega tração lá na frente também, né? Gasta mais combustível. Vamos lá, vamos ver se ele vai passar sem o AWD. Os outros caminhões aqui já teriam parado, né? Não passaria se a gente tá ligando ali a tração ali, né? Em todas as rodas. Mas esse aqui não. Como é bruto, e puxando a cargazinha simples pra ele, né? Vai de boa. Vamos lá. Beleza, não quero ligar porque eu quero testar ele. Só mais um pouco. Acho que agora travou, agora ele não vai sair. Tentar girar a roda aqui pro outro lado, não. Acho que agora... É. Mas olha aí, é só ligar o AWD. Vai-se embora, né? É tranquilo. Por pouco que não deu ali pra gente passar, né? Sem acionar o... O AWD. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tirar mais um... Um print aqui pra eu... Decidir qual que eu vou tá usando mesmo, né? Marti, eu não sei se no próximo vídeo aí eu não vou fazer uma tarefinha com batedor, tá? Acho que os contratos ainda não. Os contratos daqui a pouco a gente começa aí a fazer os contratos. Bora, caminhão. Daqui a pouco a gente começa a fazer os contratos, tá? Mas a gente tem umas duas tarefas aí pra fazer com batedor, que a gente chegar nos locais, né? Só. Talvez a gente vai tá fazendo isso. Vamos fazer com... Com o Hammer mesmo, né? Aqui tem bastante neve aqui pra gente tá passando. Podia ter desligado a AWD já, mas agora vamos com ele... Acionado aqui pra gente não perder muito tempo. Além que... Mesmo com a AWD aqui agora... O caminhãozinho travou, hein? Deixa eu botar aqui na lenta pra ver se... Ó, já facilita, né? Que ele não patina tanto aí os... Os pneus, né? Lembrando que esse caminhão que a gente pode melhorar ele ainda, né? Tem motor pra gente tá encontrando. Que a gente não encontrou. Motor melhor, né? Vai se tornar mais bruto ainda aqui. Já dá pra tirar da lenta, dá pra desligar até a AWD aqui já. A gente já vai tá chegando aqui no... No posto combustível, né? Beleza. Ali que a gente tem que tá entregando a carga. Opa. Passou reto. Barrezinha. Beleza. Chegamos, né? Você... Você foi bem. Infelizmente, o sermão do meu chefe vai ser inevitável por causa do atraso. Nunca quis esse emprego. É um negócio de família. E aí, sofri pressão dos... Enfim. Você não tem nada com isso. Tome o pagamento. 300 periência e 2.100 de pagamento, né? Tá longe aí de subir de nível ainda? Eu acho que talvez na próxima tarefa a gente já conclua, né? 23% aí do mapa a gente já conseguiu estar fazendo, né? Videozinho bem curto, né, pessoal? Mais aquela coisa. Eu vou fazendo tarefas aí. Tarefa por tarefa, né? Então, se o vídeo sai curto... Sai curto. Não tem muito que a gente tá fazendo, né? Posto de combustível. Deixa só encher o tanque. E tirar de cima disso aqui. Porque tem bugado quando a gente deixa em cima, assim, dos locais. Quando a gente pega outro caminhão, né? Mais aqui, desligar o motor. Mas é isso aí, né, pessoal? O vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fuuuui!